Tivemos aí uma ligação para o 190, onde a testemunha informa que houve alguns disparos de arma de fogo e que era ali próximo ao Hospital São Paulo. Então os policiais se deslocaram até esse endereço, fizeram o primeiro levantamento e foi possível constatar aí que esse indivíduo que foi baleado, ele estava na rua quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta e efetuaram alguns disparos. A testemunha só conseguiu ver uma moto se evadindo do local com dois indivíduos. Não soube passar características dos indivíduos, nem as características da moto. Apenas se informou que ouviu esse barulho e que viu essa moto se evadindo. Foi feito aí também um levantamento para ver quem seria essa vítima, porque quando chegamos no local a vítima não estava mais lá, ela conseguiu ir caminhando para o hospital, mas conseguimos ver bastante sangue no local. Não sabemos a motivação, apenas sabemos que essa vítima foi atingida por dois disparos através de uma checagem preliminar aí do hospital e encontramos seis cápsulas aí no local. Foram repassadas todas as informações para a Polícia Civil, que dará prosseguimento das investigações. Obrigado. 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 Obrigado.